Uma hora e sete minutos, já estamos de volta ao vivo dos estúdios da TV em Tempo. Quero avisar o cinegrafista Gato Júnior, que está ali no hall de entrada da TV em Tempo, que já liguei para o 22º Distrito Integrado de Polícia para acabar com essa algazarra aí, viu Gato Júnior? É, bagunça é essa rapaz? É, brincadeira, uma hora e sete. Vamos falar sério, porque uma criança acabou sendo encontrada hoje, recém-nascida, em volta ainda, na placenta, lá na Compensa, zona oeste da capital. Ela foi abandonada pela mãe logo após nascer. Uma e oito é destaque que a gente acompanha na tela do Agora. Solta aí, diretor. Neste beco estreito, o menino chorava. Foi quando Andresa passou e ouviu. Ela encontrou o bebê ainda com restos da placenta. Eu ia para o curso, era umas seis e meia. Eu estava atrasada, né? Aí eu resolvi ir por esse beco aí. Foi quando eu ouvi um choro de uma criança. Eu pensei que eu estava vizinha do lado. Aí eu desci. Mas antes disso, eu ouvi uma pessoa correndo. Mas eu não sei quem é essa pessoa. Aí eu desci o beco, quando eu vi o bebê lá, jogado, assim, na porta de uma senhora lá. Aí eu peguei e vim correndo o bebê para cá. Chamou a polícia? Sim, eu chamei a polícia e o SAMU. O bebê foi amamentado por essa adolescente, enquanto a polícia e o SAMU estavam a caminho. Érica tem 15 anos e também é mãe de um menino. A primeira coisa que eu fiz foi dar de mamar. E é uma coisa que eu senti muito pena, porque foi pela criança. Que não sei de jogar sem pena, sem piedade, como um guista. A polícia esteve hoje no local, à procura da mãe que abandonou o bebê. O bebê passou por todos os exames e está bem de saúde. A direção da maternidade registrou um boletim de ocorrências e levou o caso ao conselho tutelar. Se nenhum familiar aparecer para requerer a guarda do menino, ele será encaminhado para adoção. Saulo recebe toda a atenção do mundo e tem dormido bastante, longe de qualquer confusão. Observe, né? Uma das coisas que me chamam bastante a atenção no relato da repórter Marquise Pereira é que as testemunhas observaram que alguém correu. Houve... alguém escutou uma corrida e logo depois o choro. Então, automaticamente, a gente já descarta a possibilidade de ter sido a mãe. Alguém que dá a luz não consegue sair correndo. Há um desgaste físico enorme. Então, essa criança foi abandonada no local. Alguém pegou a criança recém-nascida e abandonou na frente... na frente da casa de alguém. O diretor me pergunta que mesmo tratando-se de um parto natural, a mãe não consegue sair correndo. Não consegue, diretor. Existe um desgaste físico enorme. Existe perca de sangue. Então, ela não consegue levantar e sair correndo. Não sai. O que acontece é que a mãe, desgastada fisicamente, não consegue fazer isso. Foi alguém que abandonou. Ali nas proximidades mesmo. Alguém chegou lá, abandonou e saiu correndo para não ser visto. Isso fica muito claro. Agora, o que leva? Alguém abandonar uma criança recém-nascida em um beco ali próximo à rua Manaus, na Compensa, zona oeste da capital. O que leva alguém a ter a frieza de deixar um ser inocente, impossibilitado de qualquer defesa? Abandonado ali no início da manhã e que, graças a Deus, Deus faz as coisas muito certas, né? A pessoa vai saindo, a mulher que acabou prestando os primeiros socorros, não fazia esse caminho corriqueiramente, fazia outro caminho para ir para o curso. E aí acabou decidindo sair pelo beco e encontrou a criança, mobilizou o socorro, mobilizou o SAMU, a Polícia Militar. E o pequeno Saulo está aqui, São e Salvo, nas mãos de uma enfermeira, passando pelos cuidados, lá na maternidade Moura Tapajós. Faz lembrar um caso registrado no dia 29 de agosto, lá no Instituto da Mulher, quando um bebê recém-nascido, de sete meses, prematuro, uma criança, foi encontrada por um auxiliar de limpeza no Instituto da Mulher, jogada dentro do lixo, ainda com vida, passou pelos primeiros cuidados, na unidade de tratamento intensivo neonatal, lá do Instituto da Mulher, mas não resistiu e morreu dias depois. Ou seja, mostra para a gente a frieza ao tratar da vida, a frieza ao tratar de uma pessoa, porque é uma vida de uma pessoa que está em jogo. E que, de uma maneira fria, é abandonada no lixo, meses depois, é abandonada em um beco. Coloca aí, diretor, imagens do beco lá na Compensa, Zona Oeste da capital. Nesse beco aqui, meses depois, a gente tem mais um caso, de um recém-nascido, abandonado friamente, sem nenhum cuidado, por alguém que, eu acredito, que se estiver assistindo ao programa da comunidade, tenha um pouco de sentimento no seu coração, assuma a sua responsabilidade, porque ainda há tempo de fazer isso. Uma hora, doze minutos, que lamentável essa informação. A parte boa, é que o pequeno Saulo está bem, passa por cuidados nas mãos de uma enfermeira. O diretor cuidaria bem, não cuidaria, diretor? Ô, beleza, pequeno Saulo, Deus te abençoe. É o que a gente pode dizer daqui, do estúdio da TV em Tempo, que Deus te abençoe. Que seja brilhante o seu crescimento, que você cresça com saúde, que se torne um menino responsável e um exemplo para a nossa sociedade, que tanto precisa de bons exemplos. Uma hora, treze minutos, vamos dar de assunto, diretor. Vamos falar da festa do Tururi, que é realizada aqui na capital, que é um esquenta para o aniversário de Manaus, que é comemorado no Dois Pra Lá, Dois Pra Cá. Diretor, gosta do Dois Pra Lá, Dois Pra Cá? Ué, não, foi verdade? O diretor está me falando aqui que foi dançarino de boi. Então vamos ver se o diretor dançava assim. Solta aí o VT. No Dois Pra Lá e Dois Pra Cá, o ritmo é de boi. Já aprendeu todos os passos para este ano? Sim, sim, com certeza. Essa é uma festa importante para o público que gosta de boi. Você vê em plena segunda-feira, o público apareceu, está brincando. Mais do que brincantes, as pessoas são apaixonadas pela festa. Ah, é cultura, nossa arte popular, é maravilhoso. Até quem ver pela primeira vez também sente a força do folclore. Muito bonito, maravilhoso a apresentação, show de bola. Estou admirado com a coreografia, com o encanto que é, com o ritmo de vocês aqui. Além das coreografias, o boi mostra a beleza da mulher cabocla. A gente vem mostrar tudo o que a gente faz como se fosse show de arena. A feirinha vai até o dia 21 desse mês. Bacana, quero aproveitar para mandar um abraço especial para minha amiga Julieta Câmara, que também está na feirinha do Cururi, que deve participar, cantarolando tudo, diretor. Cantando tudo nessa grande festa que é o Boi Manaus em homenagem à nossa cidade. Uma hora, 14 minutinhos. Com essas imagens a gente se despede agradecendo muito sua participação e audiência. Ao longo desta edição do Agora, o programa da comunidade volta amanhã a partir das 11h30 com muito mais informação na sua TV. Obrigado pela audiência. Boa tarde e até lá.